E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabricio e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Desse... caraca, tá aqui o jogo aqui atrás E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabricio e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Desse jogo bacanudo, Magic Maze Lançado no Brasil pela Conclave e do designer Casper Lep O Magic Maze é um jogo de 1 a 8 jogadores e cada partida vai levar ali 15 minutinhos se você for jogar só um cenário Do contrário você vai definir o tempo de jogo porque você pode ir jogando mais de um cenário por partida E quais são as mecânicas do jogo? Ele é cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, movimentos em grades e tempo real Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você ainda não apoia o Aftermath, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos planos e colabora com a gente Lembrando que tem sorteio mensal pra todos os níveis de apoio Além de participar do grupo de WhatsApp exclusivo do canal, dividir mesa comigo em jogos digitais, virtuais, até presencial aqui no Rio de Janeiro A Estante 42 que fornece os jogos pra gente poder sortear pros apoiadores É uma loja física na Tijuca e uma loja virtual Você pode comprar no site que eles despacham pra todo o Brasil E toda quinta-feira eu tô com a minha galera lá jogando E também tem a Turnos que fornece essa bolsa maneiríssima Que a gente sorteia todo mês pros apoiadores aqui do canal Porta dados de couro, as camisas que o Aftermath usa nos eventos Enfim, só coisa bacana Na descrição do vídeo tem um link pra todos esses nossos apoiadores Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath Qual é o esquema do Magic Maze? Cada jogador é um aventureiro, um guerreiro, um mago, um elfo E todos eles tiveram suas armas roubadas Então eles precisam ir no shopping recuperar as suas armas E obviamente esse shopping center é um labirinto mágico E você deve fazer isso usando os movimentos que cada jogador representa na mesa sem poder falar Vão pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Vai lembrar que os jogadores não são espiões Os jogadores são as ações que os espiões podem fazer Então vai ter um jogador que vai ser a opção de andar pra cima Um outro jogador vai ser a de usar a escada rolante e andar pra direita Um outro é de explorar, ou seja, quando você tiver nos marcadores de explorar Você pode usar essa ação pra pegar um novo tile e colocar na mesa E andar pra baixo E o outro jogador é a opção de andar no vórtex E utilizar a opção de andar pra esquerda A opção do vórtex é você trazer o peão até o vox dele pra mover pra outro vórtex do tabuleiro Assim que virar a opuleta o jogo começou Você tem que procurar suas armas referentes a cada personagem do jogo e sair de dentro do shopping Então por exemplo, o peão verde tem que chegar aqui pra poder explorar e abrir esse espaço Então o jogador com o movimento pra baixo tem que pegar esse peão e mover pra cá O jogador com o movimento de escada rolante tem que pegar o peão e jogar pra cá E depois o que explora, pegar um tile novo Esse tile vai ser pego, vai ser aberto e vai ser colocado aonde ele foi explorado Não pode tocar no peão o jogador que não estiver utilizando a ação daquele peão Então por exemplo, o roxo tem que chegar aqui pra explorar Mas pra ele chegar aqui, ou ele vai dar a volta Mas de qualquer forma o laranja tem que sair do lugar Então o jogador que move pra cima, ele vai mover o laranja pra cima E depois o jogador que move pra esquerda vai pegar o roxo e mover ele pra cá O objetivo é colocar o laranja aqui, o roxo aqui e o amarelo aqui Pra poder explorar e abrir os tiles respectivos deles Se o tempo estiver passando e estiver próximo de acabar O jogador tem que pegar algum peão e colocar em cima da ampuleta Quando você coloca em cima da ampuleta, você vira ao contrário E coloca esse marcadorzinho de bloqueado aqui Porque você não pode mais usar aquela ampuleta O esquema é o seguinte, nesse momento que você virou ampuleta Os jogadores podem conversar sobre estratégias a partir dos tiles que foram abertos Sempre respeitando o poder de cada um deles Depois que todo mundo conversou, que tem que ser antes que acabe o tempo Você vai pegar esse marcador, vira ao contrário e continuar jogando Quando cada peão encontrar a sua arma A ampuleta continua girando Porém, você não pode mais usar os teleportes No cenário 1, só tem uma saída pra todo mundo Que é a roxa Dependendo do cenário, cada peão tem que sair na saída da sua cor Então nesse caso aqui, todo mundo tem que sair correndo Pra poder sair por aqui E o grupo venceu o jogo Utilizando as regras de movimento Utilizando a regra de escada rolante Mas ignorando o teleporte Não pode mais usar Qual é a minha dica pra quem vai jogar Magic Beast pela primeira vez? Lembre-se o seguinte, ele é um family game Ele é um party game Jogue pra se divertir Eu já vi gente brigando Por causa do lance da pessoa não reparar Que o movimento dela tá sendo importante Pra mover uma peça no tabuleiro E fica... é ridículo Já vi coisas ridículas Do cara esmurrar ali a ampuletazinha na frente Quase quebrar a ampuleta Porque tá puto Só que esse jogo é um jogo pra se divertir É um jogo bom Aliás, todo jogo é um jogo pra se divertir Mas o Magic Maze ele é mais ainda Porque ele é um party game Ele é um family game É um jogo despretensioso Não tem como objetivo você ser o campeão mundial de Magic Maze É só jogar e se divertir E isso que tá uma maneira no jogo Você chamar a atenção das pessoas Você lembrar as pessoas com as suas poderezinhas Que cada uma tem Pra poder usar num labirinto Pra poder pegar as armas Então minha dica principal pra quem vai jogar Magic Maze é Divirta-se Ele é um party game Ele é um family game E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 7,5 É um jogo que eu gosto bastante Gosto de jogar Só que eu chego a pedir pra jogar Mas ele é um family game É um party game Não é um jogo profundo É um jogo suave Pra você jogar com seus amigos Mas eu garanto que vai ser muito divertido Não tem uma partida de Magic Maze que eu tenha jogado Que não tenha sido muito engraçada E esse esquema de você não poder se comunicar Você não poder falar É você ter que usar só o peãozinho ali A ampuleta pra você ficar livre E poder continuar jogando É bem interessante Faz o jogo ser legal Faz o jogo chamar a atenção Das pessoas que estão ao redor E pessoas que não estão acostumadas a jogar Jorge de Tabuleiro Também podem se interessar pelo Magic Maze Então ele acaba virando um gateway Ou seja, pega uma galera que não tá acostumada a jogar E fala, ó A gente tem que jogar esse jogo aqui Cujo objetivo é a gente tentar pegar nossas coisas Roubar nossas armas dentro do shopping Só que a gente não pode falar A gente só pode usar nossos poderezinhos Prestando atenção no que tá no tabuleiro É bem interessante É algo diferente E bem palatável Pra você poder apresentar pra pessoas Que não tem costume de jogar jogos de tabuleiro Então fica essa minha dica aí Tá começando agora no mundo dos tabuleiros Quer trazer aqueles seus amigos no gamers pra esse mundo? O Magic Maze é uma ótima opção Rapaz, a gente vai ficando por aqui Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Beijo Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau